Bom dia a todos, bom dia a todas. A Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta hoje em audiência pública aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Bauru, todo o apontamento, as receitas, despesas, as ações realizadas no último quadrimestre de 2018 e também as ações realizadas no ano de 2018, o ano completo. Quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal, o vereador José Roberto Segala, agradecer à vereadora Telma, que faz presente aqui nessa audiência pública, a todos os demais vereadores, sabemos que a Câmara Municipal está em recesso, mas todos os vereadores estão acompanhando a aplicação e o aprontamento da Secretaria Municipal de Saúde referente ao ano de 2018. Quero agradecer a todos os servidores que se fazem presentes aqui, toda a diretoria, todo o conjunto de servidores dos diversos departamentos, agradecimento especial à diretora do Fundo Municipal de Saúde, à diretora também do DEPAC, do Departamento de Planejamento, que também são responsáveis pelo levantamento e planejamento das ações. Fazer um cumprimento especial ao Conselho Municipal de Saúde e também informar que toda a prestação de contas aqui apresentada foi aprovada no próprio Conselho Municipal de Saúde, cumprindo o regramento legal das próprias ações e legislações do Sistema Único de Saúde. Agradecer a presença também de toda a imprensa da Câmara Municipal de Bauru e a todos que nos ouvem e assistem aqui por este veículo de comunicação. A Secretaria Municipal de Saúde vai apresentar, nesta audiência de hoje, todas as receitas e todas as despesas vinculadas ao quadrimestre último de 2018 e também referente a todo o ano de 2018, que a gente fechou todo esse ciclo e apresenta para vocês. O atendimento da rede municipal e as ações que foram realizadas no ano de 2018. Primeira fase, primeira etapa da apresentação, a gente vai falar um pouco das receitas e despesas, primeiro do terceiro quadrimestre de 2018, cumprindo o regramento e a gente fecha um balanço também do ano de 2018. Então, referente às receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, nós temos de receita de impostos líquidas, as receitas realizadas. Então, essa primeira coluna foi toda arrecadada pela Prefeitura e as receitas do quadrimestre seriam referentes ao terceiro quadrimestre, aquilo que incide 15%. Então, do total de impostos arrecadados pela Prefeitura no terceiro quadrimestre de 2018, o valor que pode ser incidido, os 15% que são referentes à legislação, é referente a essa coluna B. Então, Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, a Prefeitura arrecadou durante o terceiro quadrimestre cerca de R$ 100 milhões e R$ 23 milhões incidem os 15% em saúde. Então, não é do total de imposto de IPTU que incide a aplicação em saúde. E TBI, que é de Transmissão de Bens e Intervivos, R$ 35 milhões, R$ 12 milhões são incididos os 15%. E o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e SS, R$ 102 milhões que foi no terceiro quadrimestre, R$ 36 milhões, a gente incide os 15% em saúde. Imposto de Retiro em Fonte, R$ 43 milhões. R$ 16 milhões é o valor referente à incidência da saúde. E multa, juros de mora e outros encargos, R$ 40 milhões e R$ 11 milhões. Então, quando a gente pega toda essa receita que foi referente ao terceiro quadrimestre de 2018, a Prefeitura arrecadou R$ 322 milhões e, cerca de R$ 99 milhões, quase R$ 100 milhões, a gente incide os 15% vinculados à área da saúde. Transferências constitucionais e legais, também é a mesma incidência que a gente faz a cota parte. Então, cota parte de fundos e participações dos municípios, a UFPM, R$ 70 milhões, R$ 23 milhões podem ser incididos os valores vinculados à área da saúde. Imposto Territorial Rural, R$ 463 mil, R$ 438 mil podem ser vinculados os 15%. Cota parte de imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, R$ 82 milhões arrecadados pela Prefeitura no terceiro quadrimestre e R$ 11 milhões incidem os valores referentes à área da saúde. Imposto sobre circulação e mercadorias de serviços, ICMS, R$ 194 milhões, R$ 66 milhões são os valores que a saúde pode incidir. IPI exportação, R$ 1,5 milhão, R$ 525 mil a incidência. E compensações financeiras provenientes de impostos e transferências, R$ 837 mil, R$ 279 mil seria incidência. Então, a gente tem, de um total de receitas, incluindo a primeira coluna, que é o imposto líquido e as transferências constitucionais, a Prefeitura Municipal tinha uma somatória de R$ 672 milhões no terceiro quadrimestre, podendo incidir em R$ 202 milhões os 15% vinculados à área da saúde. Quando a gente olha agora a transferência da União, e é importante destacar que, a partir de 2017, o Ministério da Saúde, antes nós tínhamos os cinco blocos, bloco de atenção básica, média e alta complexidade, de gestão, de investimento e vigilância. A partir de 2017, o Ministério da Saúde criou apenas dois grandes blocos. Um bloco de custeio, que incide todo o conjunto que é de receita corrente, e um bloco de capital, que é vinculado aos investimentos. Então, são dois grandes blocos. O primeiro bloco de custeio, a gente coloca também os rendimentos, que ficam nas contas do Fundo Municipal de Saúde. Nós tivemos como receita R$ 14.463 milhões e, em relação a capital, R$ 14 mil, que foi o valor vinculado ao repasse do governo federal em relação aos capitais. Então, um total de R$ 19.478 milhões. Então, aqui é R$ 19.463 milhões, com os rendimentos. O total de repasse da União foi de R$ 19.478 milhões no terceiro quadrimestre de 2018. A transferência estadual, que é o repasse e rendimentos do Estado, foi no terceiro quadrimestre de R$ 775 mil. Lembrando a todos que nos assistem, que nos ouvem, que o financiamento do Sistema Único de Saúde, ele é composto pelo financiamento da receita própria do Tesouro do Município, pelo financiamento vinculado à União, que é o repasse que o governo federal faz para a saúde, e também o repasse da Secretaria Estadual de Saúde, todos fundo a fundo. Ou seja, do Fundo Estadual e do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Olhando agora as despesas do terceiro quadrimestre, nós tivemos uma despesa, um valor liquidado, de setembro a dezembro, de R$ 54 milhões vinculado à folha de pagamento. Todos os encargos sociais, ajuda de custo, transporte, vale alimentação, vale refeição, e principalmente a folha de pagamento dos servidores, que foi um valor de R$ 54 milhões no terceiro quadrimestre. Quanto às ações de suprimento, custeio, manutenção de serviços de saúde, que é toda a despesa dos equipamentos de saúde, dos serviços de saúde do município, vinculado à água, luz, telefone, combustível, contrato de manutenção de equipamento, viatura, todo esse conjunto de custeio da rede física ficou em torno de R$ 5 milhões no terceiro quadrimestre. Adiantamentos que são valores que nós temos mensalmente para questões específicas, como viagens, situações que, muitas vezes, você tem uma despesa corrente imediata, que foi no valor de R$ 70 mil no terceiro quadrimestre. Propaganda e publicidade, que aqui envolve o conjunto de ações que nós fazemos, de promoção, prevenção de saúde, a questão da campanha da dengue, folders, a própria Conferência Municipal de Saúde, que tem toda uma divulgação, a gente utiliza essa rubrica, essa ação de propaganda e publicidade, que foi no valor de R$ 17 mil. Aqui, aquisição e reposição de insumos para o atendimento da clientela SUS, é todo o conjunto de medicamento, insumos para a saúde, material odontológico, material médico, dieta e nutrição para o usuário do sistema único de saúde, gases medicinais, então, todo o conjunto, que é utilizado pelo usuário do sistema único de saúde, são vinculados a essa ação de aquisição e reposição de insumos, que foi um valor de R$ 4,6 milhões no terceiro quadrimestre de 2018. Contratos complementares de assistência, são todos os contratos e convênios que a Secretaria Municipal de Saúde realiza com outros atores do terceiro setor ou outros atores. Por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família, vinculado à SORRI, a própria Fundação Estadual, Fundação Estatal de Saúde, e outros serviços, como o Centro Especializado de Reabilitação, vinculado à PAE e SORRI, e outros serviços vinculados ao terceiro setor, que foi R$ 13 milhões no terceiro quadrimestre. Adequação e expansão da infraestrutura, no terceiro quadrimestre nós utilizamos R$ 167 mil, que foi material de informática, sistema lógico, que foi vinculado ao terceiro quadrimestre. E investimentos de equipamentos sendo diagnósticos, R$ 63 mil no terceiro quadrimestre. Então, a gente tem um volume de R$ 77 milhões e R$ 700 mil, que é o volume de despesa da Secretaria Municipal de Saúde no terceiro quadrimestre de 2018. Então, a gente tem, quanto a pessoal encargos e benefícios, quase R$ 54 milhões, na somatória entre esses dois, despesas correntes de R$ 23 milhões, investimentos R$ 165 mil, num total de um volume de despesa de R$ 77 milhões no terceiro quadrimestre. A despesa total com saúde, então, ficou em R$ 77 milhões e R$ 700 mil. A receita utilizada, que foi daquela liquidada de transferência federal e estadual para a saúde, foi de R$ 19 milhões, que é o que foi repassado, tanto pelo Estado quanto pela União, do total do terceiro quadrimestre. E as receitas municipais aplicadas em saúde, adicional a este repasse federal e estadual, foi no volume de R$ 58 milhões, que gerou uma receita liquidada de R$ 202 milhões no terceiro quadrimestre de 2018. Então, quando a gente avalia o percentual aplicado em saúde, que é o total de receita própria do município, e as despesas, então, a gente teve uma receita de R$ 202 milhões no terceiro quadrimestre, e uma despesa de R$ 58 milhões, que foi vinculada às despesas e ações de serviços de saúde, que gerou, no terceiro quadrimestre, 28%. Lembrando que, constitucionalmente, 15% é o valor mínimo que o município deve aplicar em saúde, Pauru aplicou 28% no terceiro quadrimestre. E é uma realidade de todos os municípios. A média dos municípios, ano, gira em torno de 27%, 28%, e o último quadrimestre, ele é um ano, o período em que o percentual de aplicação em saúde, ele aumenta, porque os repasses federais também e estaduais, nesse período, eles reduzem, e a própria receita também, ela cai nesse período. Olhando para os dados anuais, e aí, fechando o ano de 2018, a mesma lógica da receita e imposto líquido, tanto IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda Redido em Fonte, e muros, juros de mora e outros encargos, a previsão atualizada da arrecadação do município foi de R$ 309 milhões, e uma receita realizada de R$ 322 milhões, ou seja, houve, durante o ano de 2018, uma previsão inicial de receita, e nós tivemos um aumento de cerca de 4% desta receita durante o ano de 2018. Então, nós finalizamos o ano com a receita de R$ 322 milhões para o ano de 2018. Olhando as receitas e transferências constitucionais, fundo de participação do município, Imposto Territorial Rural, o próprio IPVA, ICMS, IPI, e as compensações financeiras, nós tivemos um volume de R$ 346 milhões previsto, e depois uma receita realizada de R$ 350 milhões, que foi um aumento de 1,15%. Então, nós tivemos um aumento da receita do ano de 2018, então, a gente finalizou com R$ 672 milhões, com aumento geral médio de 2,5% referente à receita municipal. das transferências da União, que são os recursos repassados pelo governo federal de custeio, nós tivemos um volume de R$ 56 milhões e bloco de capital R$ 1,8 milhão. Então, vinculando ao repasse federal ao município, nós tivemos R$ 58,2 milhões, que foi o repasse federal para o Fundo Municipal de Saúde. A transferência estadual, ela ficou em torno de R$ 2,4 milhões no ano, então, dos repasses, a gente faz a apresentação do que foi equivalente, tanto ao Estado quanto à União. Olhando para as despesas anuais, pessoal teve um valor liquidado durante o ano, aqui está escrito setembro e dezembro, mas é o ano todo, de R$ 150 milhões, que foi referente à folha de pagamento e todos os encargos vinculados ao pessoal. Suprimento custeio e manutenção de R$ 14 milhões e quase R$ 600 mil, que é para manter todo o equipamento de saúde, então, para manter as unidades de saúde do município. E adiantamento de R$ 237 mil, que é vinculado ao pagamento dos adiantamentos da área da saúde. Quanto à propaganda e publicidade, durante o ano foram 93 mil, na lógica de publicidade de campanhas de prevenção, seja campanhas de prevenção de vacinação, nós tivemos febre amarela, a questão da dengue, a própria questão da poliomielite e sarampo do ano passado, então, todas essas ações são ações que a gente utiliza uma ação orçamentária de publicidade e propaganda. Aquisição e reposição de insumos para o atendimento do usuário SUS, R$ 19 milhões e R$ 800 mil, que vai desde o material hospitalar, odontológico, medicamento, insumo, demanda judicial, e as ações de contratos complementares da assistência, que são os contratos complementares vinculados às ações de saúde, seja para a estratégia de saúde da família, contratação de profissionais médicos, agentes comunitários de saúde, o próprio centro especializado de reabilitação, que são os serviços complementares que condicionalmente são autorizados por parte do governo federal e aprovados em Conselho Municipal de Saúde. Nós tivemos, com a adequação da expansão da infraestrutura, quase 200 mil, que é o material de informática e link de dados de internet, fibra ótica, e investimentos em equipamentos sendo diagnóstico, R$ 267 mil. Então, nós fechamos o ano de 2018 com uma despesa de R$ 223 milhões na área da saúde. Lembrando a todos que ainda, considerando a Emenda Constitucional 95 e considerando os repasses em saúde, os municípios, dentre o conjunto da responsabilidade de prestação de serviços em ações e serviços públicos de saúde, o município está ficando com a maior parte, com a maior parcela das despesas do Sistema Único de Saúde. Os dados que a gente apresenta, e como vice-presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, nós temos um levantamento de que, ao longo dos últimos 10 anos, o próprio Ministério da Saúde, dos últimos 20 anos, teve uma redução de 72% para 40% dos repasses na área vinculada ao Sistema Único. O Estado manteve os seus repasses, então, a despesa aumentada, os juros em saúde e as despesas aumentadas ficaram por conta dos municípios. Então, essa é uma discussão que, neste ano, vai ter a Conferência Nacional de Saúde, neste ano, tem o Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, e o que a gente pretende levar é justamente a rediscussão da Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos em saúde por parte do governo federal nos próximos 20 anos orçamentários. e isso causa um limite de repasse que está vinculado o ano orçamentário seguinte à receita corrente líquida do governo federal mais a aplicação do IPCA, que é um imposto vinculado a esta área. E isso pode limitar, e cada vez mais a gente vai ver um município com a maior percentual de gastos em saúde. Quando a gente faz o resumo das despesas de 2018, então, pessoal, foi de 137 milhões, benefícios, 12 milhões, despesas correntes, 72, 368 investimentos, foram 223 milhões vinculados tanto à despesa corrente quanto pessoal. Quando a gente olha o total, a despesa total com saúde, 223 milhões, utilizada da transferência federal de 55, o município aplicou, então, desta diferença, 168 milhões. Aqui, do total de receitas próprias do município, de 672, nós chegamos a um percentual de quase 25%, 24,9% da receita do município foi aplicada na área de saúde. Lembrando a todos que, constitucionalmente, são 15% que o município deve aplicar na área de saúde. O ano de 2017 foi 25,6%, então, o município, nós tivemos um aumento da receita, o que provocou essa diferença de valores a menor do percentual aplicado em saúde. Lembrando que a grande maioria dos municípios, isso está beirando 27%, 28%. Considerando que educação são 25%, então, 50% da receita dos municípios estão ficando para a área de saúde e educação, e os 50% dos restantes para todas as demais aplicações e ações da Prefeitura. Então, este é um ponto importante que se tem que se rediscutir, este é um ponto importante de falar nessa Casa de Leis, que é justamente uma discussão legal da questão da Emenda Constitucional 95. Quer dizer, cada vez mais, os municípios estão ficando responsáveis pela maior parcela de despesa nas ações de serviço público de saúde. Então, é uma discussão que tem que ser levantada de uma maneira extremamente saudável, para que a gente possa levar a uma alteração, porque cada vez mais os municípios estão sendo responsabilizados pelas ações de serviço de saúde. Quanto à questão do atendimento da rede municipal, quando a gente olha os quadrimestres, então, nós tivemos na atenção básica, no terceiro quadrimestre de 2018, 76 mil atendimentos, e o último quadrimestre, geralmente, você tem uma redução mesmo no número de atendimentos, você entra no período de férias, período de dezembro, é natural essa oscilação a menor. A atenção especializada, ela mantém praticamente o seu número de atendimentos, porque é aquele conjunto fixo de serviços, número de vagas, então, a gente mantém sempre essa média assistencial. E a urgência, geralmente, ela tem um salto neste período mais final de ano. Então, a gente sabe que nos últimos períodos, nas últimas semanas, aumento do número de casos de dengue, aumento, principalmente, das demandas da rede de urgência, a gente teve um aumento no terceiro quadrimestre. Então, no total, nós tivemos, primeiro quadrimestre de 2018, 259 mil atendimentos na rede, segundo quadrimestre, 275, e terceiro quadrimestre, 223. O que é importante a gente olhar é a comparação do terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2017, que é a comparação específica dos dois serviços. Então, a gente tem 76 mil atendimentos no terceiro quadrimestre de 2018 contra 71 mil atendimentos na atenção básica no terceiro quadrimestre de 2017. Então, nós tivemos um aumento do acesso da população na atenção básica referente a 2017 para 2018. Na atenção especializada, nós também tivemos um aumento referente a estes dois serviços, estes dois quadrimestres, desculpe, e, na urgência, também, a gente teve um aumento, uma redução. O que isso caracteriza, e é importante a gente destacar, que a ampliação da atenção básica provocou, de 2017 para 2018, um aumento de 14% no acesso da atenção básica. Então, nós tínhamos uma lógica de 65%, 66% do atendimento da rede municipal na urgência. Então, isso se deve, historicamente, à configuração de ampliação do número de UPAs, ampliação dos serviços de urgência, em detrimento de uma cobertura baixa de atenção básica ao longo dos últimos anos. O que, naturalmente, provoca, quando a gente avalia os números da unidade de pronto atendimento, o paciente que é classificado como risco baixo, que é aquele risco azul, ele tem um maior volume de atendimento nas UPAs, que eram pacientes que poderiam estar sendo atendidos na rede básica. Então, esta migração da atenção básica, aumentando 14%, isso representa significativamente o número de profissionais que nós contratamos para a rede básica, abertura de mais uma unidade básica de saúde. Então, isso promove, dentro da rede, uma ampliação da atenção básica. Claro que, obviamente, a urgência também aumentou pelo número de atendimentos, mas o que a gente comemora na gestão municipal é a oportunidade da ampliação do acesso para a atenção básica. Quanto ao atendimento odontológico, terceiro quadrimestre 17, com 18, houve essa redução de terceiro quadrimestre, mas, significativamente, ao longo do ano, nós tivemos a ampliação do acesso. Então, o que eu quero destacar aqui, nessa audiência, é que, quando a gente acompanha as audiências públicas anteriores, 2017, 2018, nós estamos tendo um aumento do acesso, tanto na atenção básica, quanto dos serviços de saúde do município. Então, isto, significativamente, são números de ampliação do acesso da rede municipal. Quanto aos programas inscritos de nutrição, e a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem, principalmente, dois programas de atenção à nutrição infantil. Um é o Programa de Atenção à Nutrição Infantil, PANI, e o outro é o PNSA, que é a Nutrição e Suplementação Alimentar, que são realizados em complementariedade à Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós temos crianças acompanhadas nos dois serviços, que são os programas de nutrição, que são as fórmulas nutricionais, suplementos alimentares que são fornecidos. Esse número, ele varia de acordo, principalmente, com a idade, porque o PNSA, ele vai até o segundo ano de vida. Então, a partir do segundo ano de vida, a criança, ela deixa de ter, em especial, alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente tem, principalmente, a questão de redução do número de crianças vinculado à faixa etária. Então, esta variação é natural. Quanto às condicionalidades de cobertura do Programa Bolsa Família, o município, ele precisa acompanhar acima de 30%. O Ministério preconiza, no mínimo, o acompanhamento de 30%. A primeira vigência de 2018, a gente atingiu, e a nossa meta é 60%, e a segunda vigência também vai atingir 60%, porque esses dados ainda são dados preliminares. A gente não fechou ainda os dados do Bolsa Família, mas o município vem mantendo 60%. A primeira vigência foi 60%, e, segundo os dados da própria equipe, a gente vai atingir os 60% do acompanhamento para o Programa Bolsa Família. O tratamento fora de domicílio é justamente um subsídio que a Secretaria Municipal de Saúde faz aos pacientes que precisam fazer tratamento fora de Bauru. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é, dentro do seu princípio da hierarquização, você não precisa ter todos os serviços numa mesma cidade. Então, pacientes que precisam de transplante ou que acompanham doenças do aparelho circulatório, coração, são acompanhados em Ribeirão Preto, São Paulo, Rio Preto, Botucatu. Então, o município faz esse subsídio do tratamento fora de domicílio. Foram quase 5 mil pacientes atendidos durante o ano de 2018, sendo que, além dos pacientes, grande maioria vai com acompanhante, que são pessoas que precisam de um cuidado, não somente durante o transporte, mas lá no serviço de referência, crianças e idosos. Então, durante o ano, foram quase 731 mil aplicados apenas do Tesouro Municipal nas áreas vinculadas ao tratamento fora de domicílio. A unidade de transporte de pacientes é justamente aquele conjunto de atendimentos que são realizados de paciente que vai para a UPA do Bela Vista, por exemplo, e precisa fazer uma tomografia no pronto-socorro central, vinculado ao hospital de base. Então, o paciente sai da UPA, é transferido para o pronto-socorro central, realiza a tomografia e volta para a UPA. Ou o paciente que está na unidade de pronto-atendimento ou no próprio pronto-socorro e precisa de uma internação no hospital estadual ou no hospital de base. Então, essa transferência de pacientes é vinculada a uma unidade de transporte de pacientes. Foi, no ano, quase 40 mil pessoas transferidas durante as ações 24 horas vinculadas ao serviço de urgência. Lembrando que esse serviço é regulado. Então, existe uma equipe que recebe a solicitação da UPA ou do pronto-socorro, classifica o paciente, avalia o risco para poder avaliar essa transferência. A equipe multidisciplinar de atenção domiciliar é a equipe que faz o atendimento domiciliar. Então, pessoas que são acamadas, pessoas que têm alguma sequela ou que têm alguma dependência, é restrito ao leito ou restrito ao lar, o Ministério da Saúde tem um programa chamado Melhor em Casa, que é a atenção domiciliar. Então, de acordo com a classificação, nós temos três equipes compostas para atender estas pessoas que são vinculadas à atenção domiciliar, e agora tivemos a aprovação do Conselho Municipal de Saúde para ampliar a quarta equipe. Então, o Bauru vai passar a ter quatro equipes de atendimento domiciliar, que gera uma média de 194 pessoas atendidas durante o mês. Ou seja, são 194 pessoas que eram para estarem internadas. Então, isso gera, como eu sempre coloquei aqui em audiência, uma desospitalização e gera também ao município, embora o município não tenha o componente hospitalar, um acompanhamento domiciliar que seria pacientes que teriam que ter internados. Então, isso também provoca uma desospitalização. São 194 pessoas que eram para estarem em ambiente hospitalar, conseguem fazer o seu cuidado com a visita domiciliar da equipe MULT, e são 194 leitos que podem ser atendidos pela rede de urgência. Então, é uma estratégia de sucesso, é uma estratégia que, quando essas pessoas precisam do acompanhamento, a gente tem um outro programa que a gente vai apresentar, que é do Remédio em Casa, vinculado a essa estratégia, e essa equipe é formada por médico, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, que faz a visita domiciliar e acompanhamento desse paciente. A ouvidoria, e a Prefeitura Municipal instituiu a ouvidoria, mas a Secretaria Municipal de Saúde foi a pasta que primeiro iniciou os trabalhos de ouvidoria. Então, a gente tem um conjunto, é uma equipe que trabalha dentro da lógica em receber a própria demanda da comunidade, então, isso tem provocado, não somente, uma maior conexão, um maior diálogo entre o próprio usuário que tira dúvida em relação à rede de serviços de saúde e a própria Secretaria Municipal de Saúde, que, antigamente, a demanda que vinha do usuário tinha que ir para cada departamento, e isso dificultava muito o conjunto de informações. A ouvidoria, hoje, ela consegue, em primeiro lugar, ter uma relação mais humanizada com o próprio conjunto de solicitantes, usuários ou familiares de usuários do Sistema Único de Saúde, e a gente consegue manter esse diálogo. Então, a ouvidoria, hoje, é uma estrutura vinculada à Secretaria e que trouxe para nós a oportunidade, inclusive, de ter esse feedback, esse olhar 360 graus, analisando, principalmente, as próprias deficiências que a Secretaria Municipal de Saúde tem. Olhando agora o Departamento de Saúde Coletiva, que a gente vai falar um pouco das questões de vigilância, das questões de vacinação, nós tivemos, no ano de 2018, cinco casos de leishmaniose, então, olhando a patologia a leishmaniose, e dois óbitos durante o ano de... três óbitos durante o ano de 2000... desculpe, dois óbitos durante o ano de 2018. O que é importante destacar aqui em relação à leishmaniose? Tanto o controle, quanto novas ações que o município fez. Nós temos um trabalho, e foi divulgado no ano de 2018, que é um trabalho diferente daquilo que é preconizado estritamente pelo Ministério da Saúde. Bauru, ele tem, através de um projeto de pesquisa, com o diretor do Departamento de Saúde Coletiva, com o apoio, inclusive, de instituições de ensino, da Unesp e da própria NASA, o procedimento do encolheramento inverso. Por quê? O Ministério da Saúde, até hoje, o que ele preconizou? Cães que têm leishmaniose e os dados laboratoriais, sorologia positivos, a orientação, principalmente, tinha uma linha apenas, que era a eutanásia. E o encolheramento dos cães sadios. A pesquisa que vem sendo desenvolvida em Bauru, é justamente utilizando o mesmo princípio, que é que o vetor, que o mosquito, ele tenha tanto um processo de repelente em relação à coleira, quanto também da cobertura, a gente está fazendo o contrário, encolherando os cães que estão positivos. Então, isso aumentou, não somente a busca dos próprios proprietários pela sorologia, mas uma adesão. Porque a lógica anterior do Ministério, ela justamente afastava, a gente não tinha uma notificação real, porque o dono do cão, ele não levava o seu cachorro, porque só tinha a opção da eutanásia. Então, nós estamos numa outra lógica de justamente fazer esse acolhimento. Os dados estão sendo apresentados, inclusive no próprio Congresso de Secretários Municipais de Saúde desse ano, a gente vai apresentar os dados. E tanto o Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado, quanto o Ministério, aguardam os resultados de Bauru, para que a gente possa provocar uma mudança na política pública a nível nacional. Então, esse é um destaque, em especial ao diretor do Departamento de Saúde Coletiva, ao doutor Luiz, que fez essa pesquisa, que é de um caráter inovador, e Bauru vem se destacando em relação a essa área. E aí, a gente traz aqui, principalmente, a evolução dos casos de dengue. Dengue hoje, em Bauru, é uma epidemia, não somente em Bauru, mas quando a gente pega todo esse conjunto da região noroeste, Bauru, Rio Preto, Marília, Araçatuba, Ribeirão Preto, nós estamos com o número de casos aumentados. e, em Bauru, nós temos uma grande dificuldade, que é a circulação do dengue tipo 2. Então, isto provocou um maior risco, um maior risco, não somente na epidemia de dengue, mas, principalmente, nos casos graves. E nós tivemos, no ano de 2018, 241 casos, que foi o ano de 2018, e, principalmente, nas últimas semanas epidemiológicas. Bauru lançou, não somente durante todo o ano, o conjunto de ações de enfrentamento à dengue, mas um plano de enfrentamento específico para a situação de emergência. Então, isso foi importante, tanto para o controle, existe uma sala de situação que se reúne semanalmente com o secretário, que traçam as ações, tanto de mudança, de semana a semana, e o foco, hoje, na questão da assistência. Quanto à cobertura vacinal, Bauru, a cada ano, tem ampliado a sua cobertura vacinal. A gente, praticamente, em todas as ações, atinge acima de 90% de cobertura vacinal. febre amarela está 82%, mas é o ano de 2018. Quando a gente analisa, como a febre amarela é apenas uma dose, olhando cumulativamente, Bauru já atinge, praticamente, mais de 95% da cobertura de febre amarela. Então, como aqui a gente fechou o ano de 2018, febre amarela entra com 82%, mas ela é cumulativa. Ou seja, o que foi aplicado em 2017, ela já permanece por toda a vida. Então, Bauru apresenta números de cobertura vacinal extremamente dentro dos parâmetros de orientação do próprio Ministério da Saúde. Isso se deve às campanhas de vacinação, à ampliação de horário para a cobertura de vacinal, especificamente, o conjunto de ações que o Departamento de Saúde Coletiva e a Vigilância Epidemiológica faz em relação ao controle e à própria rede básica. Esse ano, a gente fez também uma aquisição para o conjunto da rede de frios, a troca de toda a rede de frios da Vigilância Epidemiológica. Isso era importante, porque a gente tinha uma dificuldade quando você tinha a alteração da tensão da energia elétrica, poder perder o conjunto de vacinas e isso foi importante. Além da questão da dengue, a questão de escorpião é também uma situação de sensibilidade do município. O próprio município de Bauru, ele também lançou um conjunto de ações diferentes. Escorpião é uma dificuldade em fazer o controle, não existe nenhum dado concreto por parte do Ministério da Saúde ou por parte da Secretaria de Estado que aponte as razões objetivas do aumento do número escorpiônico, mas o que a gente tem de notificação é principalmente o aumento entomológico do animal, mas também em relação às notificações de picada. Então, nós tivemos um aumento considerável, a gente faz um acompanhamento por território, foram 364 casos no ano de 2018 e esse conjunto de ações do plano de enfrentamento que também foi colocado em Bauru, Bauru é referência regional para soroterapia, a unidade de saúde de referência, a unidade de pronto atendimento do Bela Vista e, principalmente, Bauru também lançou uma equipe para a captura, não somente captura do escorpião, mas para fazer o bloqueio e o estudo entomológico das regiões. Então, a gente tem hoje em Bauru utilização da lâmpada ultravioleta, das ações em saúde, então, a gente vem mantendo um controle de acidente escorpião. Não tivemos nenhum óbito e todo o conjunto de ações para a região de Bauru, inclusive Bauru é referência regional. O centro diagnóstico, foi concluída a obra no ano de 2018, os equipamentos de tecnologia, ultrassom, raio-x digital, já chegaram, estão na fase de instalação dos equipamentos e avaliação da parte do sistema elétrico e, justamente, essas questões, a gente começa, a previsão é a partir de março da inauguração do serviço e é um serviço que vai gerar para a comunidade uma ampliação do acesso ao apoio diagnóstico. Então, o centro diagnóstico, ele é um ponto importante de complementariedade às ações de atenção básica, atenção básica para dar um atendimento complementar, ela precisa realmente ter um apoio diagnóstico e o centro diagnóstico é um novo serviço. Consultório na Rua, que é uma estratégia financiada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, poucos serviços do interior têm. No ano de 2018, nós tivemos quase 1.600 atendimentos individuais, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de rua, que não têm endereço CEP e eles têm dificuldade de atendimento na rede pública de saúde. O que a gente fez com isso? A gente ampliou, foram 1.008 procedimentos, 182 testes rápidos, 29 administrações de antibiótico para tratamento de sífilis, 49 atividades educativas e, mais importante, é a conquista social de um direito do sistema único de saúde. Então, esse conjunto de pessoas que antes não tinham acesso à rede pública de saúde, hoje têm acesso através do consultório na rua. Então, essa é uma estratégia que foi de sucesso, tanto é que a grande maioria dessas pessoas, quando você chegava a um ente público para poder fazer o apoio, era dentro de uma lógica de falta de confiança. Então, a partir do momento que esse conjunto de pessoas observou que a equipe da saúde ia para dar um apoio regional, a gente ampliou acesso ao combate da tuberculose, acesso ao tratamento de sífilis, gestante em risco de vulnerabilidade. Então, essas ações a gente ampliou no município de Bauru. Então, aqui está um conjunto de apenas os dados do conjunto de pessoas que são atendidas, a maioria são homens que ficam em situação de rua no município de Bauru, e o conjunto de atendimentos. 120 atendimentos foram referentes ao uso de álcool e outras drogas, 16 transtornos mentais, 163 tabagistas, 11 casos de tuberculose e 6 gestantes. São 213 pessoas que não teriam acesso a esse atendimento. Outra estratégia que foi lançada no ano de 2018 é o Remédio em Casa, que foi uma estratégia vinculada à atenção domiciliar, e nós temos hoje praticamente 127 pessoas sendo acolhidas por esse cuidado. São pessoas que tinham dificuldades em buscar tanto insumo quanto medicamento, e essa estratégia, diferente de outros municípios, foi uma estratégia vinculada ao atendimento domiciliar. É um serviço que tem uma equipe própria, que tem uma estrutura própria e que foi implantada no município de Bauru com grande sucesso. Outra estratégia que vem para o município é o mamógrafo. É a primeira vez, é a única gestão que se debruçou em trazer mamografia para Bauru. Então, é importante destacar que esta foi a única gestão que se debruçou em trazer mamógrafo. Sempre, anteriormente, as discussões eram o Estado faz a mamografia e o município cobra. E isso nunca atingiu. Nós temos hoje uma oferta de 300 mamografias por mês com uma necessidade de 1.100 por mês. Então, não tinha outra discussão a não ser Bauru caminhar dentro de uma lógica e adquirir mamógrafo. Foram quatro equipamentos que a gente adquiriu, nenhum com despesa de recursos, foram três equipamentos da Receita Federal e um mamógrafo digital adquirido pelo Estudo de Impacto de Vizinhança, que foi o que o DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, solicitou e recomendou que Bauru tinha que ter, no mínimo, quatro mamógrafos. A Unidade Básica de Saúde do Nova Esperança, é uma outra unidade que entra agora, está em processo de licitação, começa agora o processo licitatório, é uma unidade que tem a estrutura, hoje, da rede muito antiga, que precisa da modificação e, com o do décimo do recurso que veio da Câmara Municipal, o município de Bauru vai fazer a construção e equipamento dessa unidade que é esperada pelo Conselho Gestor, pela região, é uma região noroeste que tem uma demanda importante e essa estrutura da Unidade Básica de Saúde do Nova Esperança começou no final do ano passado. Aqui, o Chapadão era a unidade que havia sido abandonada, a atual gestão assumiu a responsabilidade de reforma, por contrapartida da instituição de ensino, a reforma foi concluída, estão chegando os últimos equipamentos para também fazer a abertura e inauguração. Já contratamos os profissionais para essa cobertura assistencial e vai ser mais uma ampliação da atenção básica para o município de Bauru. Outra estratégia que aconteceu no ano de 2018, que foi inovadora, foi a territorialização do município. Então, nós territorializamos o município de Bauru do ponto de vista de ações de saúde em quatro territórios, Norte, Sul, Noroeste e Sudeste. Isso permitiu com que a gente avaliasse os indicadores em saúde específicos por região. Então, a gente tinha uma média, por exemplo, de mortalidade infantil, embora em dois dígitos, mas uma média nacional, preconizada pelo Ministério. Só que, quando a gente olhava determinadas regiões, eu tinha regiões com indicadores suecos e regiões com indicadores da Somália, ou seja, indicadores totalmente diversos, 20 de mortalidade em uma região e seis em outra região. Então, para um gestor, a territorialização é uma ferramenta de governança. E hoje, permite a gente ter ações específicas por território com o mesmo orçamento. Então, se eu tiver que ampliar a pediatria, eu não amplio linearmente, eu amplio em regiões, eu tenho o pior indicador. Isso facilita muito as ações de gestão e esse mecanismo de governança. Informatização da rede municipal de saúde. É o principal legado que essa administração vai deixar para a área da saúde. Durante muito tempo, nós assumimos a administração, primeiro, com a internet via rádio. Então, não tinha condições de transmitir informações adequadamente, de fazer uma conexão de via lógica entre as unidades de saúde. Então, durante o ano de 2018, nós cabiamos com fibra ótica toda a rede municipal de saúde. Então, hoje, todas as unidades, todos os equipamentos de saúde estão cabiados com fibra ótica. E o processo licitatório do sistema, do software informatizado, que vai desde assistência farmacêutica, gestão de custo, entrega de medicamento, prontuário eletrônico na rede de urgência e atenção básica, sai agora a licitação, informação antes de vir para cá, provavelmente no sábado sai o processo licitatório, a publicação da licitação. Então, são dois conjuntos de ações, é um conjunto de ação que gera para o município, primeiro, não somente uma capacidade de governança, o valor vinculado à rede lógica de R$ 400 mil e a previsão, a média em relação à informatização de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e R$ 100 milhão. E este investimento, ele tem retorno. Em primeiro lugar, controle da rede. segundo lugar, do conjunto de dispensação de insumos e medicamentos, que beira R$ 20 milhões, o retorno de controle disso também, ele supera essa despesa imediata. Em segundo lugar, nós estamos tratando de uma Secretaria de Saúde que tem uma despesa de quase R$ 230 milhões, que ela tem uma população de quase 370 mil pessoas, 60% utilizando o Sistema Único de Saúde. Só que a grande maioria, inclusive da rede suplementar, que pega medicamento na rede pública. Então, o controle informatizado e não somente o controle e monitoramento desse processo, mas, principalmente, o mecanismo de gestão e uma unidade poder enxergar o prontuário eletrônico de outra unidade. Então, essa conexão entre as unidades de saúde, eu vou conseguir fazer a mamografia na casa da mulher e o médico da rede básica poder olhar a imagem na tela do seu computador no consultório da rede básica. Então, é um processo que começa a informatização, tanto o processo solicitatório, correndo dentro dos trâmites administrativos normais, começa a informatização e ela finaliza em dois anos toda a rede. Então, a gente está iniciando pela assistência farmacêutica, pela rede básica, pela rede de urgência e, quando você completa a instalação de toda a informatização até o ano 2020. e fica como um grande legado para as administrações futuras na questão da gestão, em especial, controle de informação e monitoramento. Outra situação que a gente lançou no final do ano passado foi a primeiro município que instalou compliance em assistência farmacêutica. O compliance, nada mais é, que são posturas de conduta diante da dispensação de medicamentos. Então, nós instituímos por portaria um código de conduta, uma responsabilização e, principalmente, a solicitação de unidade com base no levantamento dos seus estoques. Então, a gente faz com isso, a gente trabalha numa lógica de compra diferente, então, a gente está instituindo um novo processo de compra, priorizando em um único processo os medicamentos mais importantes, saúde mental, rede de urgência e não misturando com outros itens, porque, muitas vezes, um item que dava deserto dificultava todo o processo solicitatório. Então, o processo de compra está diferente, uma comissão de monitoramento para ver se a ata de registro tem saldo ou não tem saldo, o acompanhamento e monitoramento desse processo e, além disso, o processo de informatização e a contratação. A gente contratou para o almoxarifado durante muito tempo, a Secretaria Municipal de Saúde tinha uma lógica de contratar profissionais finalísticos para a área da assistência e um componente meio que é logístico, que é almoxarifado, sempre tinha ficado para trás. Então, você tinha três almoxarifes, quatro almoxarifes, um almoxarifado de 20 milhões de reais, que vai desde vassoura até medicamento que é medicamento judicializável. Então, nós contratamos almoxarifes, melhoramos a linha de distribuição dentro do almoxarifado, que isso também repercute na falta ou não de medicamento na ponta para o usuário. Então, essa mudança lógica da rede municipal, muitas vezes, não aparece, não aparece, porque não é uma UPA, não é uma unidade básica de saúde, mas tem um papel fundamental dentro da rede assistencial do município. Outro investimento que eu considero importante e que o município de Bauru anteriormente nunca pedia, eram as contrapartidas do estudo de impacto de vizinhança. Quando nós assumimos a gestão, nós observamos que a Secretaria de Saúde não pedia a sua contrapartida em relação ao estudo de impacto de vizinhança. E somente no ano de 2018, apenas colocando aquilo que estava dentro da legislação, nós conseguimos um retorno de R$ 1,57 milhão de investimento para a rede municipal. Só para dar um exemplo, todo o equipamento do centro de diagnóstico foi de EIV, foi de estudo de impacto de vizinhança, que eu teria que colocar R$ 600 a R$ 800 mil para comprar esses equipamentos do centro de diagnóstico. Então, foi uma estratégia também que a Secretaria Municipal de Saúde trouxe. nós temos uma equipe que acompanha o próprio estudo de impacto de vizinhança, a mitigação, e, além disso, o orçamento participativo, a emenda estadual e federal. Foram R$ 4,5 milhões que buscamos junto com o conjunto de parlamentares, parlamentares dessa Casa de Leis também que auxiliaram, tanto para emendas impositivas, quanto para o estudo de impacto de vizinhança. Este é um ponto importante. Foi a gestão que mais contratou servidor público. foi a gestão que teve maior contratação de servidor público ao longo de um único ano. Foram 458 servidores que já efetivaram 2017, 2018 e andamento. Somente em 2018, 2017, nós contratamos apenas 92, porque nós tivemos, em 2017, o decreto que inviabilizou pelo limite de responsabilidade fiscal. Ficamos quase um ano. Então, nós assumimos em janeiro, no meio do ano já teve o decreto que durou até o meio do ano 2018. Mesmo assim, houve priorização por parte do prefeito municipal na área de saúde, na área de educação, e nós contratamos, estamos em andamento, 458 servidores. Então, isto representa não somente a contratação na ponta de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas também aquele conjunto de profissionais que são importantes, que é o atendente, que é o administrativo que lança a produção no SUS, que é o almoxarife, que é quem é responsável pela limpeza, agente de combate de endemia. Inclusive, nós estamos mandando para essa Casa de Leis a solicitação da ampliação do número de cargos de agentes de combate de endemia, porque nós contratamos todos os agentes possíveis em cargos existentes. Estamos solicitando a ampliação por lei, vai ser o primeiro projeto que a saúde encaminha nesse ano, que é a ampliação da possibilidade de contratação de mais agentes de combate de endemia, que nós já contratamos todos os possíveis naquilo que tinha de cargo disponível para a contratação. Comparativo de medicamentos e insumos, medicamentos em geral, ordem judicial, materiais cirúrgicos e hospitalares e cirúrgicos e hospitalares de caráter judicial. A gente fez o levantamento de 2009 a 2018. Então, esta administração foi a administração que mais aplicou recurso para a aquisição de medicamento e insumos hospitalares. Então, esses valores são com base no SECAM. E agora, como houve a transição para o ESMAR-APD, que é justamente o novo sistema da administração, estes números podem ter alterações. Então, por isso que a gente coloca esses números que estão colocados aqui. mas, quando a gente avalia, dos anos anteriores, Bauru atualmente vem aplicando mais o recurso para insumos e medicamentos na área de saúde. Para concluir, e é importante a gente fechar em números, houve, entre 2017 e 2018, que é isso que é importante, ano a ano, como que se comporta a Secretaria Municipal de Saúde do ponto de vista de investimento e assistência em saúde. nós ampliamos o investimento de 155 milhões, isso aqui é apenas a contrapartida Tesouro Próprio, de 155 para 168 milhões em 2018, ampliação do atendimento médico em todas as áreas, de 693 para 759 mil atendimentos, na atenção básica, saímos de 2017, de 212 mil para 243 mil, na atenção especializada, praticamente mantém o mesmo, que é o número de conjunto de vagas que tem, atenção especializada, ela tem esta lógica, e atendimento de urgência de 443 para 477, isso se deve à ampliação da pediatria, saúde bucal de 75 mil atendimentos para 76 mil e atenção domiciliar de média de 182 pacientes por mês para 194 pacientes. Então, dessa forma, a gente apresenta o conjunto de receitas e despesas da saúde e as ações em serviço de saúde e as ações de saúde do município de Bauru no ano de 2018. Diante desse cenário, eu volto a destacar, o município ainda, ele tem uma responsabilidade e a grande maioria das despesas em saúde estão com os municípios, a gente tem um pacto federativo em que a grande parte dos tributos e impostos vão a nível federal e estadual, mas a grande parte da despesa ainda, principalmente na área da saúde, fica a cargo dos municípios. Então, uma rediscussão da emenda constitucional 95 é importante, nós temos Conferência Nacional de Saúde nesse ano e eu já faço aqui um convite a todos, a Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer no ano agora de 2019, nós temos as pré-conferências que começam agora no final de fevereiro e a Conferência Municipal de Saúde que acontece no dia 22 de março, 22, 23 e 24 de março na cidade de Bauru. Então, já convido a todos, tanto parlamentares, principalmente o conjunto de usuários, prestadores, trabalhadores da saúde, em especial do Sistema Único de Saúde, para participarem das pré-conferências que serão realizadas no mês de fevereiro, começam a divulgação agora, a gente está com as comissões de instalação da própria conferência e a conferência abertura dia 22. Temos pautas, tanto pautas locais para serem discutidas, mas, principalmente, que a gente leve para a Conferência Estadual e para a Conferência Nacional um conjunto de demandas do município de Bauru que possam repercutir na mudança da política nacional em defesa do Sistema Único de Saúde. Quero agradecer aqui à Casa de Leis, em nome do próprio vereador, presidente da Câmara, como é o vereador José Roberto Segala, ao vereador também Roger Barude, que se faz presente aqui na audiência pública, a todos os demais vereadores, mas, em especial, o conjunto de usuários do Sistema Único de Saúde e também o conjunto de trabalhadores da Rede Municipal de Saúde, a quem eu me identifico como servidor municipal e faço agradecimento que, se esses números apontam, mesmo em um cenário nacional, mesmo em um cenário de baixo investimento, subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, nós apresentamos, diante desse cenário do ano de 2018, o copo d'água mais cheio do que vazio. Sabemos que a saúde, ela tem muita demanda, tem muito desafio ainda pela frente, reconhecemos esses desafios, mas eu quero agradecer, em especial, o conjunto de servidores que fazem, do seu dia de trabalho, essa busca e esses números são devidos a eles. Então, eu quero agradecer a todos. Vou abrir aqui para o conjunto de questionamentos, fico à disposição e também aqui agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, ao conjunto de usuários e aos conselhos gestores. Obrigado pela oportunidade de apresentar em audiência os dados e fico à disposição para os questionamentos. Secretário, a audiência pública na prestação de contas da saúde, dessa do terceiro quadrimestre, talvez seja a mais importante delas, estabelecida por um rito de lei federal, como as audiências públicas são regulamentadas aqui no município. É fundamental que os dados, tanto de produção de saúde, usando uma simbologia mais específica, quanto os dados financeiros de execução orçamentária sejam trazidos na íntegra, para que seja possível dados comparativos, no caso do fechamento do ano, terceiro quadrimestre, a lógica das apresentações acumuladas do histórico do tempo, é que você tem a condição de ver o terceiro quadrimestre e também tem a condição de fazer comparativos com o ano anterior, que não foram apresentados. Também tem uma série de quadros na área de execução orçamentária, que o senhor, por alguma razão, enfim, da estrutura interna, não conseguiu trazer o dado de janeiro a dezembro. Tem dados de gráficos aqui que são de janeiro a novembro. Na área de produção, tem uma série de serviços de acumulação no dia a dia que são apresentados no histórico, o senhor acompanhava também as audiências nos anos anteriores, que também não estão presentes. Esta é a segunda parte da apresentação do senhor, de produção, de serviços, igualmente importantes, para a gente ter a capacidade de saber do copo cheio, do copo raso, que o senhor citou, a condição de poder avaliar a nossa situação de evolução no ano de 2017, 2018, eles sequer foram apresentados. Então, é que, com o senhor, estão sendo disponibilizados do ponto de vista de TV, mas é importante que esses dados, até por exigência legal, sejam apresentados também à comunidade. Aliás, a regra da audiência pública, estabelecida em lei, é que esses dados sejam antecipados dentro do calendário e, por isso, é que ela é realizada em até um mês após o fechamento do quadrimestre, conforme determina a norma. Portanto, há uma dificuldade e acaba se tornando, você me perdoe a sintetização e objetividade, quase uma palestra de serviços públicos, igualmente importante de ouvir o secretário, mas sem quase nenhuma capacidade de interlocução com o senhor nesses dados. E a audiência pública é o momento oportuno, ainda que com pouca participação nesta manhã aqui, de estabelecer esse contraditório. Fica impossível de ser realizado se você não tem os dados. Bom, eu entendo, Nelson. Primeiramente, como um assessor da área jornalística aqui da Câmara, você tem razão, mas só é importante a gente fazer alguns destacos. Em primeiro lugar, nem os dados do Ministério estavam finalizados. Então, nós temos um prazo até o dia 31 para estar fazendo essa audiência pública. O Ministério da Saúde não finalizou o próprio DataSus teve problema nos sistemas de informação de produção ambulatorial e até hospitalar. O CIOPs, você acredita que acompanha as questões da saúde de uma maneira muito clara e bem diferenciada, deve já saber que o próprio CIOPs teve problema em relação aos dados. Então, a Secretaria Municipal de Saúde também depende de outros setores e outros atores para finalizar os dados. Para o senhor ter uma ideia, os dados foram finalizados agora de manhã para tentar buscar o máximo de informação atualizada. Então, a Secretaria Municipal de Saúde também depende de outros atores, até da Secretaria de Finanças que também não finalizou um conjunto de informações. de informações. Então, o regramento, ele diz que você deve encaminhar, deve encaminhar com uma antecedência de 24 horas. Eu tenho uma outra visão. Na verdade, os dados estão tão claros que dá para interpretar muito bem. Em segundo momento, a gente precisa também de um conjunto de informações que o Ministério encaminha. Então, eles não finalizou. Tanto é que a gente, esses dados, que é tanto de informação do CIOPs, informação de produção ambulatorial, e, se a gente tem o dado ainda até novembro, o copo fica mais cheio ainda, fica até melhor, porque se a produção, a tendência aumentar, eu posso dizer aqui que a tendência é até melhorar esse conjunto de informações. Mas eu compreendo, eu também gostaria de poder encaminhar previamente, não foi por uma decisão dessa secretaria, foi até porque nós não tivemos as informações, tanto da parte da Secretaria de Finanças quanto do Ministério da Saúde, para finalizar em tempo hábil. mas eu tenho um prazo legal até o dia 31 de janeiro para apresentar. Mas concordo, eu acredito que das próximas vezes, das próximas vezes, se tiver condições por parte do próprio Ministério, da Secretaria de Finanças, a gente encaminha antes, que fica mais fácil para a leitura. Secretário, o senhor me perdoe a franqueza, mas o dado de transparência pública não depende da vontade do senhor, depende do cumprimento das regras. Se o senhor acha que esse dado que foi apresentado aqui está satisfatório, então essa visão particular do senhor como gestão, que eu convidaria o senhor como jornalista de cobertura há muito tempo nessa área a rever. Quanto aos dados específicos, gostaria que o senhor pudesse abordar a suplementação de remédios, que não deu para ver os dados aqui, como já bem mencionei, dos valores, se eles podem ser argumentados para o senhor em relação a uma série de suplementações que ocorreram no ano, para que a gente tenha nesse item especial a possibilidade de analisar se as suplementações corresponderam à expectativa que o senhor tinha. Eu volto a destacar, não é uma vontade do secretário não, nobre jornalista, é uma decisão que não depende desse secretário, porque as informações que vêm para serem repassadas previamente, elas dependem de outros setores, mas, do ponto de vista da obrigação legal, a apresentação precisa ser feita até o dia 31. nós conseguimos, ontem nós encaminhamos para essa casa os dados que são, pela lei de responsabilidade, são os dados que a gente tem que mandar, que são os dados numéricos, e a gente encaminhou no dia de ontem que são os dados que tinham que ter. Agora, depende também de outros setores, o CIOPES, ele foi fechado agora e a partir de janeiro, e a gente depende dessas informações para fechar o conjunto de informações. Voltando à questão do questionamento, eu volto a dizer, a suplementação foi necessária por uma série de fatores. Primeiro, o conjunto de necessidades da rede municipal. Todo ano, o senhor que acompanha há bastante tempo, sabe que sempre houve falta de insumos e medicamentos na rede municipal. Aliás, em anos anteriores era pior. Então, a gente tinha um questionamento que era falta. Então, o orçamento, inclusive a própria Secretaria de Saúde anteriormente, tinha dificuldade, apresentava uma necessidade orçamentária e o financeiro que chegava era a menor das necessidades. no ano de 2018, por dentro, inclusive, do próprio orçamento da saúde, nós fizemos as suplementações justamente pelas necessidades de consumo. Então, nós tivemos duas suplementações, em especial, de 4 milhões de reais para medicamento e isso foi necessário, tanto é para a virada do ano. A gente agora está fazendo uma nova compra de insumos, final de janeiro é a nova solicitação, abre o orçamento, então, a gente está solicitando para completar mais 3, 4 meses e essa necessidade que houve nos anos anteriores de suplementação foi que justamente o orçamento que tinha sido colocado pela saúde, ele tem um corte linear, o que ficou de financeiro ao longo do ano de 2018 não foi suficiente e nós tivemos que fazer a suplementação. Por que a suplementação? Sabendo que no final de ano, anualmente, a gente tinha uma tendência a ter uma redução dos estoques de medicamento e a gente teve que priorizar, priorizamos rede de urgência, priorizamos saúde mental, mas é uma necessidade e não é só uma realidade do município de Bauru. Então, a suplementação houve a sua necessidade por quê? Porque durante todo o ano o corte linear que é feito no orçamento, ele consome também grande parte daquilo que a gente prevê de consumo na área da saúde. A gente acredita que com as estratégias que foram lançadas em 2018, seja o compliance, a informatização, isso tudo também facilita ao longo do ano de 2019, e é isso que a gente pretende, não é somente a Secretaria Municipal, o Ministério Público, também está sendo grande parceiro, essa própria Casa de Leis também solicitou as informações e vem acompanhando, que com o controle, em especial, das questões de cadeia, de compra de medicamento, dispensação, distribuição, a gente possa estar cada vez mais tendo um ajuste fino em relação à dispensa de medicamento, e isso vai refletir na aquisição também. Ficamos à disposição para mais questionamentos. Não tendo questionamentos complementares, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente a quem nos ouve, a quem nos assiste nessa Casa de Leis, a Secretaria Municipal de Saúde, ela fica à disposição para outros esclarecimentos, quero agradecer ao nobre vereador Roger Baruti, que acompanhou essa audiência, a todos os demais vereadores, ao conjunto de usuários, e a Secretaria Municipal de Saúde agradece a todos que nos assistem, nos ouvem dessa audiência pública. Muito obrigado.